Saiba o que acontecerá na novela Reis, sexta-feira, 16 de abril. Antes peço que se inscreva no canal e ative o sininho. A rainha Nonner faz uma proposta à esposa de Lucière. Provavelmente a rainha irá oferecer muitas riquezas. Em troca ela pedirá que Lavinia vá embora. Deixando seu filho para trás, certeza que ela não irá aceitar. Isso fará com que ela fique mais revoltada com Lucière. Ada é questionada por Samila e fica na saia justa. Samila irá fazer várias perguntas a Ada por saber muitas. Informações sobre os filisteus. Será que o segredo de Ada vai ser revelado? Ela pode ser uma informante dos filisteus? Samuel convoca seu povo para se converter aos caminhos de Deus.